Está aí o dono da festa Rogério Senni, nós temos aqui hoje dois eventos em um só, né? Nós temos um jogo do Campeonato Brasileiro e temos o milésimo jogo de Rogério Senni com a camisa do São Paulo. Olha o Rogério abraçando as suas filhas, ali no meio do campo. Eu tanto procuro me concentrar no jogo que no ar de entrar eu esqueci elas do vestiário, sabe? Eu vi, cumprimentei elas agora que elas chegaram, dei beijo nela e aí alguém que estava me estranhando. Começa o jogo aqui no Morumbi. O primeiro gol do Lucas foi importante. O São Paulo com o Lucas faz um a zero no Galo. O Réber, porra, brincadeira, subiu lá no terceiro andar, né? A bola bem cruzada, saindo, o jogador vem de encontro, né? A bola. Ele subiu muito, saltou muito do chão, cabeçou cruzado no contrapé. O Rogério não pôde fazer absolutamente nada e o jogo está empatado. Ainda bem que o segundo gol da Goberto acertou o fute do segundo gol. Da Goberto, agulmou para o pé direito. Gol! Que espetáculo de gol da Goberto. Termina o jogo. São Paulo ganha do Atlético Mineiro, assume a liderança do campeonato e o Rogério Ceni completa mil jogos com a camisa do São Paulo. E aí Vocês já sabem o que é o personagem, eu acho. O jogo de hoje eu não estava escutando o pagode investiário. Vamos retirar o de vocês. Vocês estão loucos? Escolha essas músicas e põe o pagode investiário. Vamos escutar a música lá de fora, né? E aí